Não foi fácil, porque eu acabei tendo reações, mas até então, quem mudou foi ela, a Gi, como foi a situação, e é isso. Mas lá dentro da nossa aldeia, quando acontece essas coisas, tem uma coisa mais séria, que tem a sabedoria, a tratura, o tratamento, tá bom? Mas na época, na minha, né, eu não sei o filho, que é nada da cidade, mas como ele perguntou lá, nós temos bastante animais selvagens, tá bom? Que a gente tem que cuidar, mas também que respeitar. O Dão, para fazer uma pergunta? Não, esses outros maiores, tem também. Você passa, passa. Não, 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 não. Mas não, tá, mas eu já casei, já me machuquei na casa, então, um animal, para já cair, né, de alguma altura, é considerável que ele pode machucar, e, mas, assim, atacado pelo animal, tá bom? Sempre fiz só, né, tá certo? E nós temos as nossas armas tradicionais, tá, tá, então, não tem? Eu não digo vocês, gente, é pra gente que a gente faça pergunta. Eu acho que eu acho que nós somos mais do que abelha, no estado da Bahia somos nós, nós temos muitas abelhas. Isso, também, né, lá sim. Lá pra nós, muitas abelhas, muitas vezes, passa nuvem de abelha, a nuvem de abelha, ela se reúne, ela se muda de um lugar pra outro, aí passa aquelas nuvens de abelha, aí, quando passa, ela passa baixa, ela passa baixa. Quando você vê o barulho, quando você vê, ela se aproximando, você pode se abastar, você, só que se abaste, porque é quietinho, ela não te passa, e pronto, ela não dá pra você, tá? Mas se uma abelha, por exemplo, atacou, né, ela atacou porque ela tá sendo ameaçada, e aí, nisso, o que é importante, você tem socorro e se abastar, nessa comércia que acaba trazendo um rejuízo, tá, uma coisa ali. É, o que diz que ela acha do ser humano? Isso, legal. É, perdi, e não nos contempla mais, tá? Então, como é que dizer que não me contempla? É, por quê? Porque nós entendemos que, como no Brasil, que são vários povos indígenas, quando você me chama de índio, ou se expressa pra me representar a minha cultura comigo, você vai diminuir uma cultura vasta, uma cultura imensa que eu tenho de povos indígenas, pra mim só. Quando você me chama de indígena, você pega toda a minha cultura, do meu povo, e amplia pra outros povos. Então, é um termo que não nos contempla. Eu falo assim, mas você vai se ter ofendido, porque eu não me sinto, ninguém se sinta ofendido, por que me chamou de índio? Isso não é uma ofensa, gente. É só que não nos contempla mais. Não nos tem mais como algo que traga pra nós positividade. Se você acha que pode me expressar, me chamando de indígena, e vai contemplar todos os povos, todas as culturas, é melhor você se chamar de indígena que se chamar de índio. Entendeu? Mas não é uma coisa que é uma ofensa. Ah, você se sinta ofendido e se chamar de índio. Não, não é uma ofensa. É algo que não nos contempla mais como povos indígenas, tá? 19 anos da vida é o dia do índio. Quando se fala do dia do índio, é um dia só meu? Não é um dia só meu. Não é um dia só da Sílvia. É um dia dos povos indígenas. É um dia dos povos indígenas. Porque é um dia de todos os mortos. Toda essa imensidão de povos indígenas. De todo jeito. O povo indígena que vive na aldeia, que vive na cidade, o povo indígena que vive na zona rural, o povo indígena que vive só no mundo da diane e famiga. Nós temos uma variedade imensa de povos indígenas. Tá? Tá sim. Tá sim. Quer fazer? Tem mais uma aqui. Tá, pode perguntar. O que significa ser e ser assim? Eu vou pegar a sua pergunta para tratar de mim e de outras, tratar de um tema que é algo pessoal nosso. É como funcionam as organizações. Nós temos as nossas hierarquias. Nós temos o nosso regimento indígena. Povo para povo. Por exemplo, no povo caimbé nós temos cacique e lideranças. Já no povo caimbé, que é da nossa parente, ela tem pajé, cacique e lideranças. Esse é o funcionário da Sanderla. Então, como nós não temos, nós caimbé não temos cacique, nós temos curandeiro, né Silvio? Nós temos curandeiro e vencedores. Porque nossa hierarquia de comando, de organização, passa pelo cacique e liderança. Ser cacique hoje, eu falo na forma coletiva e depois eu falo na forma pessoal. É algo fundamental porque a gente precisa se fortalecer com uma organização de povo. Tá? E é um ponto de hierarquia, né? Porque o regimento político hoje, porque o cacique, ele é uma liderança política. O pajé é uma liderança espiritual. Então, o regimento, ele escuta, como se trata da questão dos indígenas, ele escuta o coletivo através da voz de um cacique. Porque para ser cacique, teve todo um regimento de organização, muita lei de votação, por aclamação, muitas vezes por outros regimentos, por descendência, por hierarquia, descendência. Então, tem todo esse tipo de regimento. Então, hoje, como eu sou liderança política, o governo, toda a estrutura política, quer escutar o povo através do cacique. Quem é seu cacique? Eu chegava assim, ah, quem é seu cacique? Quem é cacique dela? A cacique dela é a Diva. Antigamente era o Paulo. Hoje, a Diva, a Diva é uma mulher guerreira, né? Então, ela tem a cacique dela. Ela está com você, mas ela responde. Na hierarquia do mundo, ela responde a uma mulher. Já na hierarquia do mundo, aqui em São Paulo. Mas ela tem o cacique dela lá na aldeia, lá em Alagoas. Então, aqui em São Paulo, nós temos a hierarquia. O povo está em pé. Responda a quem? Ao cacique. O cacique, eu sou responsável, politicamente, por trazer estruturas, conversar com algumas instituições, trazer recursos, trazer projetos, pensar de forma coletiva, que todos sejam beneficiados. Essa aqui é a função do cacique, tá? O meu pessoal, eu me sinto honrado. Eu me sinto honrado fazer parte do histórico do cacique, de família, do nosso último cacique familiar, do meu povo, né? Porque nós somos um povo, mas nós temos as nossas famílias diferentes. Nós somos uma família diferente, né? Todo mundo parente de sangue. Então, o último cacique que nós tivemos foi o Tio Florento, de Cantão. Como é dele? O Tio Marô. O Tio Marô, né? O Tio Marô já tem mais de, acho que mais de 40 anos. Então, o Tio Marô, o próximo cacique foi eu. Então, essa questão, para nós, é fundamental. Manter o cacique, que é uma liderança política, fazer nosso movimento respeitado. Entendeu? Tá? Na questão da cacique, nós carregamos ainda nossos armas tradicionais, tá? Aqui, eu estou com a minha burguesia, tem uma burguesia no catá. Eu uso como, aqui em São Paulo, uma autodefesa. Nas manifestações que eu uso, eu uso o meu catálogo, tá? Porque se alguém for me agredir, você também pode agredir também. Mas, eu não respondo, mesmo se eu agredir, por exemplo, existe um confronto. Eu e a polícia, no momento. Se eu agredir uma polícia, eu não respondo criminalmente, porque eu estou com a minha arma tradicional. Eles vão estar no regimento de autodefesa da minha parte. Nem ele responde, e nem eu também respondo. Muitas vezes, eu vou para uma manifestação, mas sigo tipo de borracha, também não respondo nada. Mesma coisa, se eu também aceitar um catálogo, nenhum policial, qualquer tipo de coisa. Dentro da manifestação, dentro de todo um confronto da manifestação, eu também não respondo também. Já aconteceu, e ninguém respondeu. Entrou o ministério do grupo e não responde por causa disso. É um confronto. Por exemplo, se eu for caçar um catálogo, um animal grande, esse catálogo me atacar, ou a onça me pegar, ele está no direito dela. Ele está se defendendo. Então, assim funciona. Aqui também, eu estou carregando por vocês. Isso aqui é de apresentação. Isso aqui é uma zarabatana. Vocês já viram uma zarabatana? Viu? Alguém sabe como é que funciona uma zarabatana? Alguém sabe? Alguém sabe? Alguém se habilita aqui, para fazer a demonstração? Tem certeza? Tem certeza. Tem certeza? Tem certeza. O representante masculino. Alguém? O representante menino? Vou vir aqui. Você vai vir. Eu tenho aqui. Quem é que funciona? Tem certeza. Tem certeza. Apesar de efetumar é o que eu faço. Eu peguei. Vou pegar a zarabatana e a zarabatana. Com licença. Com licença. Com licença. Prov menos licença. Com licença. Com licença. Vou acurado com licença. Vou, acurado com licença. Com licença. Bem, aqui ó. E vai aqui, e sobra aqui, tá vendo? Isso, se sente. E, e vai aqui, isso. Tá vendo? Ó, quando você, quando você, ó, quando você for sopra, a gente, né, vem aqui, é como, o nosso, um batido que tem aqui, é um soco. Tá vendo? Tem, 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 tem um impacto, ó, tá vendo? Tá vendo? Você tem que ter um soco, como se fosse, como se fosse algo. Então, mas a nossa trabalhando, profissional, quando a gente faz, quando a gente faz, o nosso, as nossas casas, era bem grande. É bem grande. E, e, tá vendo? Agora, você está lá, você que é a pessoa, a pessoa, a pessoa, agora vamos para a próxima vez. Aí, viu? Você viu? É assim que funciona, tá? Isso aqui é a pessoa de apresentação, então, muitas vezes, aqui, pode ser, viu? Então, isso aqui, serve pra, serve pra, aqui a gente não, não, não faz uma profissional. Porque, muitas vezes, você pode ter casa em casa, mas, você vai fazer o denaro, tá aqui, porque, papai, né, não faz um peixinho que vai subir o peixinho. Então, o que acontece? Isso aqui é, mais ou menos, de pressão mesmo, tá? A gente vai servir, mas o que nós estamos matando também, nós usamos até hoje, como um instrumento de caça, tá bom? A gente também, a gente também, o quarto, né, gente, alguém sabe? A gente também, o quarto, né, 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 o quarto É verdade. até hoje, para as nossas caças para buscar a nossa alimentação na mata eu quero fazer isso eu quero fazer isso a demofração é desse jeito a gente não deixa o corpo para causar nenhum tipo de acidente nunca vai acontecer eu precisava ir na escola com meu esposo e me comprou, né? eu acho que eu acho sabe o que ele fez? ele pegou ele pegou na festa da palestra imagina o que ele fez com o povo isso agora vai, acerta e acerta eu não aguento 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 vamos comer com isso que a gente é... vamos usar tempo vamos para as nossas caças vamos fazer as nossas caças tá bom? eu não aguento Aplausos 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?